Música Caneta e papel na mão para anotar todas as dicas. A água principalmente, relevo, solo, tipo de solo, então tudo isso a gente vai passar. Um pouco distante do campo, é aqui em sala de aula que 40 produtores terão a oportunidade de conhecer dicas e técnicas essenciais para o cultivo de peixe. Música Busca, na verdade, os cursos de qualificação é justamente para dar oportunidade e conhecimento aos produtores, né? Visto que é eles que estão no campo, eles que vão estar diretamente ligados ao sistema de produção. E é uma forma de mostrar para os produtores como que está a cadeia produtiva e também transmitindo conhecimento para eles através do curso de capacitação. Seja iniciante ou mesmo produtor que já trabalha com cultivo de peixes, todos buscam o mesmo objetivo, melhorar a renda e a produtividade. A EMATER já tem uma história na piscicultura, então é uma atividade importante, uma cadeia produtiva importante aqui em Foz do Iguaçu, os produtores, os pesquipagues, tem uma grande absorção desses peixes e eles mesmos produzem esse peixe. Então a EMATER tem uma função de dar assistência técnica e hoje nós buscamos reunir os produtores para um curso, né? Para uma troca de experiência e estão fazendo isso junto com o Instituto Federal aqui do Paraná, com o curso de piscicultura e com a Secretaria Municipal de Agricultura. A alternativa de criar peixes em tanques escavados é uma prática muito conhecida em Foz e tem produtor atualizado com essa atividade. É, tem que se atualizar porque todo dia tem coisas novas na atividade e com isso a gente consegue produzir uma produção melhor por metro quadrado e conseguir um lucro um pouquinho melhor, né? É, tem que estar junto com o mercado, né? Se você ficar para trás já é, né? Perdeu o passo. Então a gente espera que os produtores que estejam participando do curso, eles possam ao final do curso ter conhecimentos básicos para começar um sistema de produção, para começar um cultivo e se darem bem e se situarem bem dentro do sistema de produção.